Oi pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal Alex Alves da TV ArtLife Gente, vocês deram dica se eu trouxe essa peça com essa temática, olha, de laranjas Lindo, muito bonito, isso aqui é um porta puxa saco, olha que lindo aí pra vocês, tá bom? Então, vocês pediram, eu estou trazendo aqui no meu canal pra vocês Então, já dá o like, se inscreve no canal se você não é inscrito Eu tenho certeza que você vai adorar essa ideia, por isso que eu tenho uma peça de MDF aí pra você Vamos lá, bora pro passo a passo e roda a vinheta Então, gente, hoje eu vou estar ensinando pra vocês Eu fiz um vídeo pedindo a opinião de vocês Pra estar fazendo com essa estampa aqui, esse papel de decopagem de laranjas e flores Que a gente tem nosso estoque, né? Papel de decopagem 3D da Mamico Então, uma das peças que foi selecionada era peças em MDF E eu trouxe aqui essa peça, olha que linda Esse meio tipo um fogãozinho, né? Olha Ele é um puxa saco, tá bom? Mas aí, uma aluna minha me deu uma ideia Que é qualquer coisa que vocês podem tampar esse buracinho E fazer como se fosse tipo um porta-chá, alguma coisa pra vocês colocarem aqui dentro, tá bom? Gente, essa peça era uma peça que eu ganhei de uma amiga minha, tá bom? Então, eu já ganhei assim, ela já tá toda passada a base aqui dentro, tá? E aí, como ela era toda dessa cor Eu resolvi dar uma coisinha pra ela que eu vou estar ensinando pra vocês Aqui, ó, dessa parte que eu deixei, tá bom? Se você for estar fazendo numa peça, um MDF cru, é muito fácil Passa a base acrílica, alguma lacuna, alguma lacuna pra selar a madeira e preparar E passa alguma de mão dessa tinta aqui, ó Tinta PVA branca, tá bom? Ou vocês podem estar utilizando essa daqui Que é a cinza lunar Aliás, o marfim, tá? Ou mineral Passa, espera secar e aí vocês vão estar fazendo essa pintura que eu vou estar mostrando agora Olha, aqui eu tô utilizando a tinta verde oliva Branco e um pouquinho do amarelo, amarelo ouro, tá? Também pode ser amarelo limão Eu achei que combinaria muito bem com a decoupagem de laranjas, né? Então eu vou estar pegando aqui um pincel Geralmente eu utilizo esses pincéis aqui de pelo Tá? De pelo macio Esse do cabo, o cabovinho, né? Mas aí pode ser, se vocês quiserem, pode estar fazendo até com um pincel de cega, né? Ele vai marcar muito, mas aí você passa o rolinho pra suavizar, tá bom? Então eu vou estar pegando aqui, eu pego no branco Primeiro eu vou fazendo meio que uma basezinha no branco Tá, gente? Vocês vão fazendo por parte Por quê? Se você fizer touro, quando você voltar, o branco já vai estar quase seco Então faz por parte, tá? Então olha, eu faço esse pedaço aqui Aí eu venho com o verde Vou mesclando, ó O verde Um pouco do verde Olha E aí, um pouquinho da minha tinta amarelo no ouro, tá? Eu passo aqui E vou fazendo isso aqui, olha Olha só que lindo que vai ficar Esse mesclado, tá? Se você achar que tá muito marcado Aí você vem com o pincel, olha De leve E aí você vai suavizando E aí você pode até passar o rolinho Olha, gente Como ficou a minha peça Tá? E aí agora eu vou acelerar com o secador ou soprador Olha, gente Fiz a pintura Né? Fiz, acelerei com o secador ou soprador também seco E aí vocês vão estar fazendo Igual eu fiz aqui, ó Um sombreado, tá? Com toda a peça Com o pincel chanfrado Ou com o pincel pintuário Fazendo aquela sujeirinha Vocês vão fazer o sombreado aqui pra ficar bem legal Tá bom? Igual eu fiz isso Aqui eu fiz uma mescla mais puxada pro verde Pintei de verde oliva Aqui na parte também eu pintei os botõezinhos de verde oliva também E aqui fiz a mescla Aqui eu puxei mais pro verde Aqui eu puxei um pouco mais pro amarelo Tá bom? E fiz o sombreado, tá? E agora eu vou estar trabalhando aqui nas laterais Com decopagem Olha, gente Eu já recortei o papel de decopagem Tá? Com a tesoura de precisão Bem legal Que nós temos também estoque É a tesoura de precisão Mergulhar O papel Ele vai começar meio que dar uma enrolada Tá? E você vai esticar ela aqui dentro Tá? Alguns segundos só Uns 10 segundos Ou menos Tá bom? Olha, água de temperatura ambiente Então molha aqui os dois lados Mas aí você pode estar fazendo aquele procedimento Que eu sempre faço Com um pincelzinho Assim vai molhando, tá? Porque eu mergulhei diretamente na água Pode ser um recipiente Ou um refratário de vidro Tá? Molhei Aí vou colocar aqui no Aqui é um paninho velho Que eu também uso pra secar Os meus pincéis, tá? Então eu vou colocar aqui, ó Deixo ela aqui um pouco Secando E vou fazendo isso Com todas as figuras Que eu vou estar utilizando Agora, gente Já molhei Tá aqui as minhas figuras, né? Tirei todo o excesso de água Vou pegar um pincel de seda dura Acaba amarelo Vou pegar aqui Aqui eu tenho cola gel Pra decoupagem E vou estar passando aqui Na minha figura, ó Vocês podem estar passando na figura Ou também vocês podem estar passando Aqui diretamente na superfície, né? Aqui eu vou estar passando na figura Mas aí se vocês forem fazer Com uma figura muito grande Eu aconselho a fazer aquele procedimento Igual a gente faz com um guardanapo É... Posiciona A figura do papel Em cima da peça Né? Pra saber o lugar Coloca um pezinho Levanta Passa a cola Faz aquele procedimento Tá bom? Eu vou Rapassei toda a cola aqui Vou colar aqui na minha peça Ó Então eu colo Aí eu vou alisando Com a mão, tá? Pra tirar toda a bolha Qualquer bolha Aperto bem Com a palma da mão Tá? Olha Posso colocar até um plástico E ir fazendo aquele procedimento Que a gente sempre faz com decoupagem Acho que é até um pouco mais seguro Mas gente Não tem segredo Se você esticar bem a cola Você pode vir até com a mão E apertar Por quê? Não vai ter excesso de cola na mão Então Não vai ter como rasgar O guardanapo Tá? Então você vem apertando com cuidado Porque ele tá muito frágil Que foi molhado o papel E vai ficar assim Então eu colei essa parte aqui Fazer aquele mesmo procedimento aqui Olha Já tô finalizando aqui de colar Essas figurinhas das laranjas menores Aqui em cima da minha peça Eu tô vendo que tá faltando Coloco um pouco mais A gente cola Eu vou colar aqui Não tem segredo Cola já pra decoupagem Que é uma cola mais específica Ela não Ela não umedece tanto o papel Pra não rasgar tanto Então Se faltou alguma pontinha Aí você vem Pode ir colando Pode fazer aquele procedimento Passa a cola aqui E vem colando a figura Olha só gente Fiz a aplicação aqui dos lados Meu puxa saco Coloquei essa parte aqui Eu acho que eu dei um charme bem legal Das laranjas aqui E fiz esse procedimento aqui na tampa Tá bom? Agora eu vou trabalhar com comprimento de pintura Utilizando até mesmo aquelas que eu utilizei Tinta PVA Tá bom? Gente Eu fiz a colagem aqui desse papel Mas se vocês forem perceber O papel está meio chapado Então eu vou dar um realce nele Fazendo uma sombra em volta da figura Então eu tenho aqui um pincel chanfrado Que é o número 14 427 da conta Pincel chanfrado Então eu vou umedecer Umedeço bem o pincel Tiro o excesso do meu paninho Tá? E aí eu vou pegar da tinta verde Verde de oliva Tiro Dou uma trabalhada já Pra tirar o excesso Vou fazer isso aqui Ó Ó Eu vou puxando uma sombra Ó Em volta da minha figura Se sair um pouco pra cima da tinta Você retira com a mão Dá o paninho Ó Sempre com um pouco da minha tinta Porque a água Ela vai possibilitar De você fazer esse degradê Bem bonito Em volta da figura Sem deixar o excesso Ó É o pincel que você vai utilizar Toda a cerda Em cima da Da peça Olha só Ó Fazer essa sombra Em volta de toda a figura Olha só Fiz toda a figura Aliás A sombra Em volta da figura Vocês vão perceber Já dá o realce Agora com o mesmo Pincel chanfrado Número 14 427 da Condor Eu vou estar trabalhando Com os comprimentos de pintura Então eu vou utilizar De um lado Eu vou pegar a tinta Verde de oliva Tá? Do outro Eu pego o amarelo ouro Tá? Se não tiver o amarelo ouro Como aqui tem os traços De amarelo ou de laranja Pode ser até o laranja também Tá? Então eu vou matizar aqui Ó Matizo Do lado do amarelo Eu vou colocar um pouquinho Do branco Porque as minhas folhas Elas tem realces de branco Ó Matizo E vou fazer umas folhas Ó Sempre matizando Tirando o excesso Tá gente? Pra não ficar muito carregado E Verde Um pouco do Da minha tinta branca Olha só E aí eu vou escolher os lugares Pra estar fazendo O complemento de folha Tá? Então com o pincel chanfrado Aquele mesmo procedimento Como eu sempre ensino Né? Então o pincel de pé Eu vou Faço isso aqui Pressiono E puxo Já forma a folha Pincel de pé Eu vou Pressiono E puxo Depois que eu fiz O complemento de folha Eu venho com o pincel Sujo E vou dando batidinho Aquele tá mesclado Com o verde Com o amarelo Então eu dou um batidinho Aqui ó Em volta Das flores Ó Vou Colocar um pouco mais Do Do verde oliva Eu tô achando que esse verde Tá muito mais claro Coloco um pouco do verde oliva Olha só Vou dando um batidinho Gente ó O pincel sujo Fazendo Esse acabamento Aqui ó Vai dar um Dá uma riqueza Sua decopagem Tá? Então depois disso Aí eu vou Eu venho com o meu pincel filete Da Condor Eu gosto sempre De dar uma diluída Pra utilizar esse pincel Então eu vou pegar o verde oliva Dou uma diluída nele aqui ó Tiro o excesso Olha só E aí Vou puxar os galhos Aqui ó Onde eu fiz o batidinho Eu vou puxar esses galhos aqui ó Então gente Utilizando esse pincel Você consegue Isso aqui Esse efeito ó Traços longos E finos E precisos Tá? Então eu faço também Alguns galhos Entre as folhas Que eu fiz Aqui também Olha Também pegando no cabinho Então você pode Tá fazendo os galhos Assim ó Mais Tremidos né Mais espaçados Pra ficar mais natural Olha só É Depois que eu fiz isso Aí eu venho com Um pincel menor Um pincel chato reto O 424 Número 10 Vou pegar aqui Na pontinha Da minha tinta branca E aí eu vou fazer Um dos meus otis Que eu sempre faço aqui ó Então em cima do batidinho Onde eu fiz Aproveito o batidinho Com os galhos E vou fazer isso aqui ó Então eu faço Uma pétala Duas Então o ideal É deixar secar bem Tá gente? Olha E os meus otis Aquelas florzinhas né Que ela decora bem Olha Faço uma pétala Duas Pode ser de 4 Ou de 5 Olha Tá E aí Na outra ponta Do pincel Eu venho com a minha tinta Amarelo-limão Aliás Amarelo-ouro Pode ser amarelo-limão Tá E venho fazendo isso aqui ó Fazendo o miolinho Das florzinhas Dos meus otis Feito todo O procedimento De acabamento né Você vai deixar secar Então eu aconselho você Deixar tipo É Secar Uma parte de cada vez Até pra você Não correr o risco De pegar aqui Borrar E manchar sua peça Então Deixa essa peça secar E você volta aqui pra tapa Mas aqui eu quero ganhar tempo Com vocês Pro vídeo não ficar tão extenso Eu vou fazer o seguinte ó Aqui eu fiz a colagem Das minhas figuras Então vou aproveitar Até um pincel menor Esse daqui O pincel O número 10 Que eu fiz as florzinhas E vou fazer isso aqui ó Nessa misturinha Que eu fiz a matização Das folhas Então vou pegar aqui ó É só sujar o pincel E aí eu vou fazer O batidinho Tá Aqui eu não vou acrescentar folhas Porque como a minha figura É menor Então eu quero deixar Um pouco mais suavizado Mas se vocês quiserem Com o pincel chanfrado Número 10 Ou 12 Vocês podem tá fazendo As florzinhas Tá bom Nada impede gente Então Eu faço esse batidinho assim Olha E mais Delicado Vou colocar um pouquinho Do amarelo Amarelo Ouro Um pouco nas pontinhas Tá E aí Eu vou colocar um pouquinho Do branco Então eu coloco Um pouco do branco Nas pontinhas Um pouco nas pontinhas Pra imitar Justamente Uns Uns meus hotes menores Olha só Coloca aqui um pouquinho Bem legal Gente Vocês vão perceber Como a gente sempre fala Nos meus trabalhos Se você ir agregando Pintura Aos seus trabalhos A gente vai dar Um charme Vai ficar bem mais bonito E vai arredecer Sua peça Principalmente se você faz Pra vender Então novamente Com o filete Número 0 0 4 2 2 2 Vou pegar Que eu dou uma diluída Na minha tinta Vídeo Oliva Se vocês quiserem Também pode ser O marrom escuro Tá E vou puxar Novamente Uns galhos Olha Onde eu fiz Vou colocar aqui Pra vocês visualizarem Onde eu fiz Os batidinhos Eu simplesmente Vou puxar Uns galhos Olha Com o pincel filete Puxo pra cá Puxo as galinhas Pra cá Olha só Aqui na tampa No meu Porta saco Puxa saco Eu fiz isso E aqui na parte de baixo Quando eu fiz esse detalhe Com a Essa figura Eu vou fazer a mesma coisa Olha só gente Que lindo que ficou Na minha tampa Aqui do lado Olha Aqui na tampinha Tá Então ficou uma peça Muito delicada Eu achei muito lindo Vai fazer a composição Com aquele quadro Aquele quadro Que eu fiz Com aquelas caixas De pizza Com a tampa Que eu utilizei Olha que lindo Que ficou Tá bom E aí você vai deixar Secar essa peça E você pode utilizar Qualquer verniz Que você quiser O verniz acrílico Brilhante O verniz spray Tá bom Eu só aconselho você Se você for utilizar Um verniz A base de solvente Pra um brilho Muito Muito acentuado Então passa logo O verniz acrílico Principalmente no papel Porque as vezes Dependendo Da pigmentação Desse verniz O papel pode manchar E desboltar Tá bom Apesar que é um papel De boa qualidade Importado Mas assim Pra não correr o risco A gente sempre faz isso Tá bom Olha só Tá Espero que vocês Tenham gostado Dá o like Se inscreve no canal Aqui embaixo Comenta o que você achou E aí Pedir o MDF Próximo vídeo Eu vou estar trazendo Agora no vidro E depois Em uma placa Bem bonita Pra você pendurar Pano de prato Eu não sei Lá no Nordeste É bem mais comum Essa tradição De você colocar Os panos de prato Pendurado Pra sentar Ali a mão Na hora que você Vai estar fazendo A comida Na cozinha Tá bom Então Muito obrigado Gente Gratidão Espero que tenham gostado Até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau